Panéis térmicos de fachada Lançamento de uma mini produção de Panéis térmicos de fachada em forma de politieno Oferece uma solução única para isolar Casas ao mesmo tempo que imita trabalhos caros de pausa Este negócio pode ser iniciado mesmo Em um daragem espaçosa Utilizando uma pequena Máquina tornando-a acessível é Atrativa para empreendedores de carrocerias Panéis térmicos de fachada são muito procurados no Mercado de materiais de construção garantindo Alta lucratividade do negócio devido a sua Eficiência e apelo visual Máquina de pista de piso à utilização do piso Robo mestre para cimento de pistas e tegredes proporciona Alta produtividade e qualidade de trabalho O robô garante o nivelamento perfeito do piso Até o nível especificado para iniciar o Negócios são necessários apenas dois trabalhadores Que em conjunto com a máquina possam Manusear grandes áreas de forma rápida e eficiente esta Oferta abre oportunidades para trabalhos Canteiros de obras de diversas escalas Oferecendo aos clientes Velas festivas de qualidade impecável Lançar uma mini Produção de velas festivas para Aniversários envolve a criação de Velas multicoloridas incluindo formatos tradicionais Numéricos essa produção pode ser Organizada em um pequeno espaço os produtos Podem ser vendidos em lojas online Paragistas especializados bem com Fornecimento para lojas com artigos de fim de ano Supermercados desenvolvendo desígues Embalagens exclusivas aumentarão ao Apelo do produto custo do Equipamento para início de operação EDG O S-Cifrão 5 mil chinelos descartáveis para outros A ideia é lançar uma mini Produção de chinelos descartáveis utilizando Equipamentos compactos que esse equipamento alimenta Uma pequena área e permite a Produção de um grande volume de produtos Estas travessas têm uma procura constante E encontram o seu mercado nos hotéis Sanatólios Baixos Hospitais Centros de Spa E beleza silêncio A capacidade de servir Uma vasta gama de clientes torna este Negócio particularmente atractivo Custo do equipamento necessário para começar custa A Partige Cifrão 10 mil a fabricação de garfos e facas de colher de madeira Este negócio envolve O Uso de uma máquina para carimbar Garfos e facas de colheres a partir de folheado de madeira A Substituição da lâmina permite ajustes O tamanho e formato dos produtos Possibilitando a produção de eco Itens amigáveis e muito procurados Palheres descartáveis são procurados em restaurantes de fast food A VES Festivizer Restaurantes públicos O custo dessas máquinas Começa em U.S. Sfrão 6000 Iribot Iribô Elma Máquina de venda automática inovadora para preparar E vender a toa um prato indiano popular Feito de fermentado e panquecas cozidas no vapor As máquinas são perfeitas para Instalação em estações de trem e aeroportos Shopping centers e outras áreas de alto tráfego Oferecendo uma opção saudável e deliciosa Parco a toa pode atrair um grande Público em busca de comida rápida é Nutritivas panquecas são servidas Humorios vegetais picantes esta Ideia de negócio abre novos horizontes Setor de ganhos públicos combinando Sabores tradicionais com Tecnologia moderna cerca de metal pit lançando uma Produção de cerca de metal pit usando uma Farinha especial é um Negócio lucrativo o uso de uma chapa de aço fina Com o revestimento de polímero não apenas torna a defesa visualmente atraente mas também Econômico isso garante uma demanda constante pela fabricação do produto Cercas de estacas metálicas é um excelente investimento para empreendedores que buscam conquistar Mercado de materiais de construção e acabamento O custo Essas refeições rolantes começam em US Cifrão 8000 Máquina de encolamento de mola A Ideia de negócio será utilizar Máquinas compactas de encolamento de molas para A Fabricação de vários tipos de molas Amplamente utilizadas em inúmeras indústrias Além de equipamentos de pesca as molas podem ser Empregadas na indústria automotiva Fabricação de móveis Eletrodomésticos e até mesmo joias Isso Abrir amplas possibilidades de Distribuição de produtos para empreendedores Tal A máquina pode ser instalada em um Se passa o pequeno como uma garagem tornando um negócio Acessível para empreendedores Custo do equipamento começa em US Cifrão 9000 Impressão de embalagens do serviço Inclui o uso de uma Impressora compacta de alto desempenho para aplicação de impressões Embalagens de papelão combinada com uma Máquina para corte e vinco de caixas de papelão Oferece um serviço de criação de Embalagens brilhantes e personalizadas para atender as necessidades De diversas organizações Esta abordagem Fornece um alto grau de adaptabilidade As necessidades do cliente permite a Produção de embalagens até mesmo em pequenos Lotes Custo do equipamento para essa Impressão começa em US Cifrão 9000 Alimentação por garrafas A ideia envolve a Colocação de máquinas de venda automática que aceitam Garrafas de plástico e latas de alumínio Oferecendo ração animal em troca Isto Incentiva as pessoas a Reciclarem os seus recipientes de forma mais atrativa Apoiando-os Esforços de reciclagem e ajudando os animais sem abrigo O empreendedor não só Contribui para a Sustentabilidade ambiental Obtendo matérias-primas Para reciclagem O que também Ajuda os sem abrigo animais fornecendo Esmáquina de pipoca alimentícia Lançando negócio na Produção de pipoca caramelizada com Máquina especial capaz de produzir até 100 Cajer de pipoca por hora empreendedores podem Produzir pipoca em diversos sabores Tornando o produto atraente para um Público amplo ou baixo custo de produção Garante boa lucratividade a principal tarefa É organizar melhor as vendas efetivas Em lojas de varejo de alimentos o custo Esse equipamento começa em um S Cifrão 5.000 corte de formas usando uma máquina CNC A corte de formas permite a criação De diversas figuras são usados em Publicidade para Standes publicitários Votrick Logos é Construção de sinalização e design de interiores para Elementos decorativos de Cornijas e molduras de edifícios Bem como para a Criação de decorações e atributos para Diversas celebrações e muito mais esta Atividade abre amplas Oportunidades de negócios oferecendo Serviços de RS customizados para Empresas e particulares Custo de máquinas CNC profissionais Para o corte de espuma começa em US Cifrão 7.000 máquinas CNC para Produção de caixas A ideia de negócio envolve o uso de Máquinas CNC de controle numérico Computadorizado para criar Embalagens de qualquer complexidade Configuração esta é uma excelente Forma de atender as necessidades de Pequenas, empresas adequadas para Prototipagem rápida de pedidos Personalizados e pequenos Produção em lote garantindo alta Precisão e qualidade dos produtos O custo desse Equipamento é de cerca de US Cifrão 10.000 Produção de bandejas para ovos A ideia de negócio Gira em torno do uso de uma máquina de Moldagem A criar bandejas para ovos a partir de Resíduos de papel O O processo envolve a troca de Resíduos de papel Emoldagem por pool Secagem e embalagem Final produto este negócio Ecologicamente correto Permite a produção de Produtos de alta Demanda e baixo custo O Custo do equipamento Gira em torno de O S Cifrão 88.000 C Máquina de Vidação E Vidação A Ideia é usar uma máquina Que feche E Sele copos adequados Para bebidas Bins gelo Etc por exemplo Na Ásia Países é Como um ver policiais Com gelo vendido Nas lojas junto Com diversas bebidas Embalagens de refrigerante Uma pessoa sai para a As ruas quentes Despejam com teu dudo Acote no copo E pegam Poquetel pronto Que é muito Conveniente analisar Se tal Oferta está disponível Nas lojas da Sua cidade O custo desse Equitamento Comece em Cifrão 7.000 Máquina de Fardadeira de Garrafa Zesta Ideia de negócio É baseada no uso De uma Máquina especializada Para criar Garrafas plásticas Pequenas peças De plástico São Colocadas na máquina As expande Para o tamanho Real garrafas As Tré formas Podem ser compradas A granel Na China Reduzindo o custo De produção Produto acabado Pode ser vendido Para Empresas envolvidas No engarrafamento É Venda de água potável O custo desse Equipamento Comece em 1.S Cifrão 4.000 Produção de Kukaki Com esta Máquina automática Compacta É possível Produzir Kukaki Em Quantidades Suficientemente Grandes Os produtos Podem ser Distribuídos Com sucesso Em Cafeterias E supermercados Incorporando Adicionalmente Uma impressora De pés Para Decoração Permite a Criação De Conjuntos Temáticos Para presentes Investimento Esses equipamentos Começa a partir De um S Cifrão Cifrão Começa Cifrão 88.000 Minis Escavadeiras Prestando Serviços Usando Inescavadeiras É um negócio Lucrativo Baseado na Flexibilidade É Capacidade De manobra Dessas máquinas Muitas Escavadeiras No custo Relativamente Baixo A partir De O cifrão 4000 Fabricar Tigelas De proteína Com uma Máquina Especial Uma ideia De negócio Promissora Essas Bulozema Saudáveis São feitas De ingredientes Naturais Nozes Frutas Secas Proteína Empoia Mel Um dado Por um Embalagens Doces Atraentes Aumentam Significativamente As vendas A distribuição Pode ser Estabelecida Por meio De lojas Onine Logueiros De fitness Máquinas De venda Automática Em Academias E lojas De produtos Naturais O custo Do equipamento Para iniciar Tal negócio Começa Em US Cifrão 6000 Bricutagem De cavacos De metal Usando Máquinas Especiais Para Bricutagem De Cavacos De metal Abre Perspectivas Lucrativas Campo De reciclagem De resíduos A máquina Comprime Os cavacos Até 95% Transformando Os em tijolos O que facilita A O Transporte Reduz Os custos De armazenamento As Matérias Primas Para tijolos Podem ser Utidas Nas oficinas De turim De O O Metálico E os cavacos São considerados Resíduos Os tijolos São vendidos Para Usinas De reciclagem O custo Equipamento Para iniciar Tal negócio Começa A partir De US Cifrão 6000 Doces Gummy A essência Da Ideia De negócio Está na produção De Doces Gummy Usando Equipamentos Compactos Os Doces Podem ser Feitos Em vários Sabores Indiquecidos Com vitaminas Melhorando O Apelo Dos Produtos Distribuição Eficaz Pode ser Alcançada Através De Redes De Supermercados Confeitarias É Lojas Online Que Oferecem Produtos Para Pianças E Adultos O Cústodo Equipamento Para Iniciar A Produção Começa É O S Cifrão 4000 Produção De Papel Higiênico A Ideia Envolve Lançar Uma Produção De Papel Higiênico Em Pequena Escala Usando Uma Minilinha De Equipamentos A Configuração Permite Organizar O Negócio Dentro De Um Cepaço Relativamente Pequeno Reduzindo Os Custos Iniciais Relacionados Ao Aluguel E Manutenção De Áreas Maiores Dessa Produção Pode Rapidamente Se Tornar Lucrativa Devido A Demanda Constante Pelo Produto Um Atleto Importante É A Capacidade De Atualizar É Transir A Linha De Produção No Futuro Custo Do Equipamento Para Papel Higênico A Produção Começa A Partir De OS